Pois é, minha gente, vocês acompanham a reportagem a respeito das ciclopatrulhas, né? Vocês estão vendo as imagens das bicicletas que serão usadas pelos policiais, já estão sendo usadas, melhor dizendo, para reforçar a segurança lá na Orla de Boa Viagem. E eu quero lembrar aqui também o seguinte, que nós, aqui da TV Vitória, do programa Cidade em Ação, a gente sempre cobrava que fosse reforçado o policiamento lá na Orla de Boa Viagem. E o comando da Polícia Militar, de forma muito sensível, está tentando fazer dar certo. Isso que a gente tem que pontuar. O reforço está sendo colocado, a gente sabe que muitas vezes o lençol é curto para cobrir todas as áreas, mas a gente vê uma, como é que eu posso dizer, uma tentativa de acerto do comando da Polícia Militar do Estado de Pernambuco para arrefecer os números de violência na Orla de Boa Viagem. Principalmente que vem turistas aí de vários locais, então a gente não pode deixar de destacar isso. Porque a gente sempre bateu, sempre cobrou e agora a gente está vendo a realidade. A gente está vendo, na prática, o serviço sendo empregado da melhor maneira possível. E parabenizar, primordialmente, os policiais militares que vão estar trabalhando aí nas ciclopatrulhas para reforçar o policiamento na Orla de Boa Viagem. Está fazendo aí um exercício físico, está garantindo a segurança do cidadão pernambucano e está dando uma sensação de segurança para as pessoas que muitas vezes não moram em Boa Viagem, mas vai conhecer a Praia de Boa Viagem e se depara com o policiamento de bicicleta, já dá uma sensação de segurança para essas pessoas que vão para a Praia de Boa Viagem, principalmente na Orla. Agora sim, meu produtor, a gente pode fazer uma corridinha lá na Orla de Boa Viagem porque tem policiamento para garantir aí a segurança pública, pelo menos nesse período inicial na Orla e depois será atendido aí em outras localidades. Agora vai ter aí a chamada dos concurseiros que passaram os aprovados, os habilitados e as coisas vão melhorar. e as coisas vão melhorar.